Jovem, quando esse game chegou, quando esse game foi descoberto, muita gente na comunidade gamer pensou que era uma brincadeira, uma brincadeira bem elaborada, porém se provou que era real, que era 100% legítimo, meu jovem, o jogo do Nintendo Playstation, o jogo de um console que nunca foi lançado, isso é curioso, e é um jogo de plataforma, estilo do Super Nintendo, que a gente conhece, e que você se comporta como presidente da Sony, meu jovem, e descobre que o seu protótipo de Nintendo Playstation caiu na mão do povo, e foi até clonado like a PoliStation, meu jovem, like a NES clone, e aí numa raiva louca e insana você sai matando todo mundo, destruindo todo mundo, dando cabeçada nos funcionários, bem no estilão do Mega Man e do Ninja Gaiden, meu jovem, você pode rodar essa maravilha do Super Nintendo Playstation no seu Everdrive, que fica lindo, ou no seu emulador, o importante é jogar, o curioso é que esse jogo e esse sistema, embora tenha uma capacidade de armazenamento presuramente maior, ele não queria com isso dizer que o jogo ficasse mais bonito, apenas tinha uma capacidade de armazenamento maior. não saberíamos, e nunca saberemos, o que a Nintendo e a Sony planejavam. E o engraçado é que, mesmo naquela época, quando a guerra Sony vs Nintendo ainda não tinha nem iniciado a batalha, o jogo lembra bastante um produto que a Sony lançou depois, que é o PSP Mini, aquela série de jogos pequenos que você joga no PSP. é um joguinho que tem aquela cara, aquela cara de jogos da Sony. É, meu jovem, curioso. E claro, o link está na descrição. Divirtam-se.